opa tudo beleza seja bem vindo a mais um vídeo do canal da e desenho eu sou leandro amaral e hoje a gente vai falar sobre os proxys como que a gente pode usar ele dentro do v-ray ainda mais esse v-ray 3.4 novo v-ray que a gente usa dentro do sketchup como que ele pode te ajudar a fazer melhores projetos eu sou leandro amaral criador do portal e desenho portão online de cursos para arquitetos engenheiros e designers e se você gosta de projetar se você é estudante ou até mesmo se você é formado clica no link da descrição do vídeo conheça todos os nossos cursos eu tenho certeza que vai te ajudar bastante é a desenvolver melhores projetos bom o vídeo de hoje é pra tirar a dúvida que eu recebo frequentemente no meu e mail pessoas interessadas no nosso curso falando o computador não é tão bom é tão bacana assim como que eu posso fazer renderizações melhores e o ver ele facilitou bastante pra gente com essa ferramenta que são os proxys e é o que a gente vai passar a partir de agora aqui na tela do meu computador vindo então aqui pra tela do meu computador eu peguei como modelo aqui se se preste é uma vegetação muito bacana que utiliza bastante nos meus projetos só que ela é uma vegetação um pouquinho pesada se eu por exemplo fazer que 10 cópias dela deixa eu mover pra cá x10 ó já tá demorando pra copiar essa vegetação e vai até travar pra rotacionar tá vendo se eu parar assim ele trava beleza então vou dar um control z o que que a gente faz quando a gente tem mais de um objeto igual na mesma cena isso é aplicado para objetos pesados tudo bem objetos que você sabe que vai travar são objetos em computador não aguenta processar assim tão rapidamente então você pode fazer um proxy deles o próximo essa ferramenta que vem dentro do do ver aí tá a gente pode importar ou exportar e aí na verdade eu vou selecionar tudo aquilo que eu quero transformar em proxy lembrando um proxy de cada vez se você tiver três modelos de árvores diferentes você vai fazer um proxy da árvore a proxy da árvore b proxy da árvore c beleza então eu vou selecionar meu se preste deixa eu verificar se ele tá em grupo e está porque ele não tem opção aqui de criar um grupo tá então sempre você vai criar um grupo de toda a tua vegetação após você selecionar vem aqui botão direito criar um grupo você selecione novamente e vai clicar nessa opção zinho que o exporte proxy então vou clicar aqui ele pede um lugar para você salvar esse proxy eu vou por aqui por exemplo se preste lembrando salve esse proxy na pastinha do projeto que você está fazendo vamos supor você está fazendo um projeto do cliente a então dentro dessa pasta do cliente a você vai ter a pastinha chamada maquete eletrônica dentro da pastinha maquete eletrônica você tem uma pasta com os próprios está porque se você deletar esse próximo seu computador vai salvar um arquivo no seu computador se você deletar ele na hora que você for renderizado e não vai achar e consequentemente esse próximo vai ser renderizado beleza então vou salvar aqui como se preste vou apertar para salvar ele vai demorar um pouquinho vai aparecer essa caixinha só assim se a gente quer substituir ele aqui na tela vou apertar em aqui sim ele vai transformar isso aqui no próximo que foi que ele já fez aqui beleza então eu vou apertar para fazer cópia agora por exemplo x10 apertei errado vou selecionar novamente move contra um x10 beleza e agora essas 10 aqui eu vou copiar para cá x10 então nós temos aqui uma plantação de ciprestes prontinha para ser renderizado então agora eu vou apertar aqui no meu verrei no render interativo ea gente vai ver que ficou leve tanto na viewport que do sketchup quanto leve na renderização está vendo aqui ó olha que bacana então proxy nada mais é que pegar uma informação de algum bloco alguma coisa pesada que você tem no sketchup ele vai transformar em proxy e na hora de renderizar ele não vai pegar informação de uma por uma aqui que ele vai fazer ele vai pegar a informação desse proxy mãe vai renderizar esse os outros são réplicas são cópias então isso facilita tanto na viewport que essa telinha que a gente está vendo essa telinha do sketchup não trava nada rotaciona nós temos aqui 100 árvores e rotaciona não trava nada e na hora de renderizar ele não vai travar também vou apertar mais uma vez aqui no render interativo ea gente vai ver que facilita muito para aqueles computadores que não tem tanto processamento gráfico no caso aqui o meu olha que bacana então se você tiver um objeto pesado dentro do seu sketchup faz em proxy que eu tenho certeza que você vai conseguir melhorar muito aí o nível de apresentação dos seus projetos se você gostou do vídeo clique em curtir clique em compartilhar se inscreva no nosso canal e clica também no link da descrição do vídeo com esses nossos materiais nossos cursos online que eu tenho certeza que vão te ajudar bastante beleza te vejo no próximo vídeo então